Fala aí galera, beleza? Vem pra vocês mais um vídeo Rainbow Six Seed Hoje de recruteira, hein mano? Vamos tentar aqui uma partidinha De recruteira já peguei o drone, mano Já peguei o dronezinho, hein? Sai pra lá, rapaz Eita porra Como assim, mano? Tô vendo essa zoeira, hein? Tô vendo... Tô vendo essa zoeira, mano Pega! Boa, rapaz O que que foi, rapaz? Nossa, quase dei um HS no cara Peguei três drones, hein? Quase dei um HS no cara Mas peguei três drones, mano Já tô faceiro e um eu que tô, hein? Eita porra Vamos lá, pessoal Faz tempo que eu não faço uma partidinha Com vocês De recruta, né? Como eu tô... Calma que aqui no recruteira é invertido, mano Não vamos fazer bobagens Eita, caralho Como assim, mano? Os caras tão... Tão no spawn, é? Ah lá Como assim, velho? O que ele jogou? Achei que eu acertei algum corpão lá, né, velho? Certeza Toma uma lembrancinha Tomara que eu não esteja falando muito alto Ih, todo mundo quitando, velho Que dislike Justo na partida que eu quero jogar de recruteira Os caras quitando tudo Fui Fui Sabe o cara Consegue? Pô, mano Será que essa valquíria é andando, velho? Mó vacilo, hein? Será que ele tá no fundo do corredor ou na salinha, mano? Nossa senhora E se liga nesse spray, mano Olha a mira, hein? Olha a mira Nossa O que que é isso? Segurando a arma ali no que deu, né, velho? Pra poder dar o... Vamos tirar do HS Maravilha, né? Maravilha Vamos ver se a gente vai com recruteira diferente Aqui tem dozeiro O que que é isso, mano? Tem uma galinha aí na partida Vamos de F2? F2 parece semi-interessante Carguinha de demolição E granada Fragger Maravilha Conseguindo minhas 3 kills aqui de recruteira Eu já tô felizão, hein, mano? Sinto muito em time, mas eu só tenho recrute, hein? Eu sou o Nuber Mr. Lai Altas conversas, né? Altas conversas Maravilha Sempre tem o famoso bugadão, né? Boa Oh, achei Sai fora Ah Droga Foge, mano Pegou Bom, já sabemos Já sabemos que é na cozinha, né? Dibra, mano Ah, não é? É no lado É no lado da cozinha Na sala de jantar, né? Muito também Tomara que vocês não estranhem, né, pessoal? Eu tava falando um pouco mais baixo Porque Como eu tô usando aqui o microfone do headset Pra eu escutar minha voz Pra dar o retorno É... Eu tô conseguindo falar um pouco mais baixo Só que Talvez no vídeo não fique tão bom, né? Mas pela parte da noite Por causa do dia é de boa Mas pela parte da noite Tem que falar um pouco mais baixo, né? E eu aumentei um pouquinho O som do microfone Então talvez Vocês escutem Minha voz mais baixo Mas escutem de boa, né? Mano, aqui Acho que Não vai ser uma boa Eu queria trocar tiro com os caras, né? Vamos dar uma dronada? Ô, tem um carinha ali, hein? Olha lá Só que passa por esse... Esse sofá, velho Tá, porra Cadê esses caras, mano? Vamos ver se eu detecto alguém aqui Opa Não foi aqui, hein? Tem um cara no fundo Só vem Boa Vem, malandro Vem, malandro Só vem Uh, o que que é isso, mano? Maravilha, hein? Ficamos aqui só no cantinho Nossa, ainda a gente tomou uns teco, hein, velho Maravilha, né, pessoal? Minhas três kills já estão garantidas Ufa Partidas mais tensas, né? Mesmo casual As partidas estão um pouquinho mais tensas Olha a galinha, mano A galinha tá por aí O Jäger O Jäger, famigerado Jäger Tá um pouco... Um pouco deslocado Sem a cogna dele, né, velho? Mas vamos lá Spetsnas GGN FB SWAT Pode ser, pode ser Beleza Vamos com a Umpas Famigerada Umpas Lord Chanka Caveira Ela Ilesado, né? Maravilha Que time é... Que time é bom E eu tô em primeirinho aqui de recruta, hein, mano Cê é louco E aquela, né, pessoal Como quando você volta no jogo Tipo... Lógico que você não vai tá Com a mesma agilidade Mas você ainda tem o mesmo feeling, né? Falta um pouquinho de agilidade Você fica um pouquinho mais tenso do que o normal Ainda mais pra uma partida casual, né? Peguei Vamos ver o que o cara tá fechando aqui Já fechou Eu vou fechar uma aqui, hein Beleza Vou colocar um araminho farpado aqui na entrada Que acho que ninguém pôs Eu não tinha mais nenhuma, velho Sorry Ih, rapaz Os caras tão fechando é tudo Os inimigos demonstraram contêiner biológico Eu não tinha mais Bom, por aqui parece que não Tudo certo aqui Tem maluco aqui, velho Não vai da cara, né? Estive aqui Eita Cara, eu sair daqui agora é perigoso Entrou Entrou Tem que tentar escutar, mano Vamos lá Vamos lá, Mufasa Fica esperto aí, rapaz Tem alguém aqui, velho Ele tá no meu lado Vou ter que arriscar Agulhas prontas Agulhas prontas Agulhas prontas Uh Nem fiz nada na última rodada, hein, velho Rapaz Ah, não Achei que era o Mufasa Que tinha levado geral Mas foi o O lesado, né? O The Fifty Totem Olha só, hein? Boa partidinha, pessoal Fizemos muito bem aqui Nas duas primeiras rodadas Na terceira Só administramos Maravilha? Isso aí, pessoal Mais um videozinho de recruteiro Pra vocês Quem curtiu Não esquece o likezinho Um abraço Até a próxima Valeu